Fala galera, beleza? Vamos rapidinho mais um pouco de história do Brasil aqui, olha só. Estamos falando de governo Lula, tá certo? Dois mandatos. Quais foram as dinâmicas econômicas, as tomadas de decisão mais importantes, econômicas e políticas, praticamente econômicas, né? Mais econômicas do que políticas. Tomadas pelo governo Lula, pra que houvesse um crescimento econômico e um fortalecimento tão grande na questão econômica, nacional, política e de desenvolvimento. Até porque nós estamos falando de um governo que acaba em 2008, no fim de 2009, com mais de 10 milhões de empregos formais criados, um grande desenvolvimento na indústria nacional e um grande desenvolvimento de produtos pra exportação e importação, certo? A gente vai ter então uma dinâmica de um poder econômico. Aí quem tava na frente do time econômico era o Palocci e o Meirelles, eles vão fazer medidas, eles vão mexer e ajustar ali duas áreas importantes, que é a área fiscal e a área monetária. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma redução da taxa de juros, vai potencializar o poder de compra, tá certo? A gente então vai ter um crescimento aí de 60 bilhões para 100 bilhões de 2000 a 2004. Então olha só, outro ponto importante é que vai aumentar os commodities, vai começar a mandar muito commodities, suja a China como uma grande compradora. Então há uma troca comercial importante aí, nós vamos começar a exportar muito mais agora, importar também, aumenta o poder aquisitivo no primeiro período. Nós estamos falando de um segundo período que vai ter um aumento aí do crescimento interno de consumo. Agora nesse segundo período não é mais a política de consumo externa, não é mais o mercado externo que consome tanto da gente, mas nós mesmos começamos a consumir muito, certo? Isso vai levar com que nós tenhamos um crescimento de 100 bilhões para 200 bilhões anuais, tá certo? De consumo do mercado externo e interno. Essas são muitas mudanças, temos mais algumas, como por exemplo, a expansão dos programas de transferência de renda, que vão trazer um poder aquisitivo, vai surgir uma nova classe social, porque vai ter um desenvolvimento econômico grande, vai surgir muitas vagas de emprego, como eu disse, muitas áreas vão ser criadas, e uma parte da população, principalmente que estava na linha da miséria, sobe porque agora tem uma transferência de renda que é interligada com salário mínimo, com várias dinâmicas, porque a política desse programa é extensa, e vai fazer com que emirja, venha a emergir uma nova classe social. E classes sociais começam a ter então esse poder aquisitivo para girar economia no país, tá certo? Outra coisa também é a ampliação do acesso ao crédito, vai ampliar o acesso ao crédito, vai facilitar o acesso ao crédito, já que a taxa de juros está mais baixa. E vai surgir uma política econômica interessante, que é o crédito consignado, que vai ser descontado direto da folha. Isso vai atingir primeiro o servidor público, depois o servidor privado, tá certo? O servidor público agora tem ali o salário fixo garantido, e ele vai poder comprar e ser descontado direto na folha. Depois isso vai atingir o trabalhador CLT privado também, o público e o privado. Qual é o bom disso? O bom é que existe uma garantia de compra, o servidor compra, porque vai ser descontado direto na folha, e tem uma garantia de pagamento, que não é ele que vai pegar e vai pagar. Vai ser descontado direto na folha, direto na folha, antes dele ter contato com o seu dinheiro. Então existe menos a dinâmica de não pagar, tá certo? Isso é importante. Esses foram pontos importantes, bem rapidinho, pra você entender movimentos dentro da economia que fizeram aí o governo do Lula emergir como os melhores governos nacionais, que colocou o país em um extremo crescimento socioeconômico político. Certo? Estamos tirando esse conteúdo do livro do Boris Fausto, um historiador pegando fatos e desenvolvendo aqui, certo? Temos vídeos também de outros temas desse livro do Boris Fausto. Tamo junto, espero que você esteja estudando redondinho, e até o próximo vídeo. Valeu!